Seja bem vindo à aula de número 4 Desenhando objeto em perspectiva do CorelDRAW X6 Meu nome é Ricardo e é uma satisfação ter você assistindo as minhas aulas Nessa videoaula a gente vai aprender a fazer a perspectiva da lata de leite ninho Nestlé Eu importei o logo da Nestlé e depois vetorizei Primeiramente a gente constrói aqui um círculo de 8 centímetros Tudo aqui baseando na medida da lata Então 80 milímetros Dou um P para alinhar na página Seleciono o logo e o círculo Achato Ele aqui já para começar Tem a forma aqui da perspectiva da tampa Então eu começo primeiro pela tampinha Vou deslocar um pouquinho mais para cima Dou um mais aqui no teclado numérico Aperto o SHIFT Para mim deixar aqui a espessura da tampa Vou dar uma ampliada aqui com o zoom Vou com a ferramenta da seleção Seleciono a elipse Primeiro a elipse do centro Clico em mais No teclado numérico Desloco Um pouquinho Para baixo aqui Para mim poder dar A espessura Então Eu venho Com a Aqui na barra de ferramentas Pego a ferramenta de preenchimento inteligente E clico Ele já me dá A espessura Daqui é o A parte de trás aqui Que seria A parede ali Da Da tampinha Eu elimino Essa elipse Então aqui eu já Tenho a primeira forma Aqui da Da espessura E aqui eu já tenho também A Quer dizer A largura A largura da Da tampa Vou só diminuir Um Um pouco Ela também não é tão Tão larga a espessura Clico em Ctrl mais O teclado numérico Desço aqui Novamente Vou na ferramenta inteligente Aliás Ferramenta de preenchimento inteligente Dou mais um clique E aqui eu tenho A espessura Frontal da Da tampa Deleto Essa elipse Agora eu vou Na ferramenta seleção Dou dois cliques Para selecionar todos os objetos Aperto o shift E clico no logo Para deselecionar ele Só ficar só as elipse Aperto O sinal de mais Um controle Aliás Um teclado numérico Vou dar um F3 Para diminuir Para diminuir Um Um pouco a tela Aperto o shift Ainda selecionado Os objetos E eu Aumento As elipses Centrais A partir da Da tampinha E aqui eu já faço A parte do Das elipses Da parte do contorno Da lata Do próprio centro Da Da latinha Deixo Duplicado Novamente Aqui As elipses Da parte De fora Aperto O sinal de mais De novo E faço Uma cópia Diminuo A tela Novamente Pego a régua E Vou deixar Aqui a medida De 10 Aliás De 12 centímetros Que é a altura Da lata Ok Faço mais uma cópia Dessa elipse Disso ela A outra Também Deixo mais uma cópia Dela Se eu precisar Deixando ela sempre Alinhada Apertando o control Vou deslocar Esse conjunto Todo Um pouquinho Pra cima Depois E o ajusto Isso aqui Eu subo Pra mim Deixar A altura Da lata Agora Eu pego A ferramenta Retângulo Vou em Exibir Exibir Alinhar Pelos Objetos E Alinho A elipse De cima E a Elipse De baixo Com o retângulo Apesar Que eles Estão Um pouquinho Deslocado Na tela Mas Aqui Está Certinho Aí Eu seleciono Então As duas Elipse Mais Mais o retângulo E Vou na barra De propriedades Vou mandar Soldar Vou deslocar A elipse De cima Aqui pra baixo Fazer uma cópia dela Vou aqui Na Na base Da Da lata Vou ampliar Aqui Com A lupa Preenchimento Inteligente Escolher Aqui Essa borda E Que eu vou Deslocar Essa elipse Pra fora Eu só preciso Do Dessa Essa borda Vou diminuir Mais um pouco Vou deslocar Essa aqui Mais pra cima E Vou voltar Na tampa Agora eu vou Colorir Então com a Ferramenta Inteligente Eu vou Deixar A tampa Aqui Com Opa Lembrando Que não Pode deixar Outros Objetos Junto Senão Ele Intercala Cores Aqui Gente Só que A tampa Então Voltando Lá Vou Deixar Aqui Com 20 Que é A Base Da Tampa Deixar Aqui Também Com 20 Aqui Que já Faz parte Da Lata Vou Deixar O Topo Aqui Com 10 A gente Tem Um Contraste E Vou Aqui No 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 Logo A gente Deixou Com 20 Ali Tem Um Detalhe Aqui Das Letras Que Não Preencheu Então Vamos Deixar Deixei Com 20 Olha Opa Deixei Com 20 Para Ficar A Mesma Cor Aqui Da Da Tampa Vamos Diminuir Um Pouco E Duplicar Logo Então A Primeira Cópia Deixa Com Preto Dei Um Mais No Teclado Aqui Numérico Vou Deixar Branco Essa Cópia Sem O Contorno Vamos Aqui Vamos Trazer Para Cima Shift Page Down Agora Sim Vou Exibir Aqui Desalinha Os Objetos Para Ficar Mais Fácil Aqui De A Gente Ver A Sombra Aqui Então Primeira Cópia Do Fundo Preto Um Branco Mais Uma Duplicado Mais Uma Duplicação Aqui Do Logo E Aqui Eu Vou Deixar Ele Com 20% Que É A Cor Da Tampa Vou Diminuir Mais Um Pouco E Aumentar Então Aí A Gente Já Tem O Detalhe Da Da Lata E O Logo Aqui Com Volume Vou Selecionar Tampa Agrupar Aqui E Vou Deslocar Para Baixo Para Deixar Alinhado Aqui Vou Diminuir A Tela Vou Tirar Essas Duas Elipses Aqui Dá Um F4 E Aqui Eu Vou Pintar De Laranja Aqui Um Amarelo Que É A Cor Do Rótulo Mais Ou Menos Para Dar Um Contraste Agora Eu Importar A Imagem Aqui Do Rótulo Do Leitininho Aqui Eu Fiz Uma Imagem Aqui Em Baixa Resolução E Ela Está Bem Desfocada Aqui Só Para Dar O Efeito Não Tive Aqui A Intenção De Finalizar Ela Não Só Para Dar Um Encaixo Aqui Mais Ou Menos Para Ficar Mais Real A Lata Aqui Acho Que Vou Ter Que Deslocar Só Um Pouco Aqui Desagrupar Para Dar Um Efeito Ali Que Está Muito Fraquinha Aqui Vou Deslocar Mais Um Pouco Então Podemos Ver Que Deu Um Efeito De Volume Então Nesse Aliás Nessa Video Aula A Gente Fez Um Exemplo De Perspectiva Com Uma Lata Cilíndrica Usando Como Exemplo A Lata De Leite Ninho Nestlé Espero Que Essa Videoaula Tenha Lhe Agradado Se Você Gosta De Matemática Ou Tem Algum Conhecido Amigo Que Também Goste Escreve Um Livro Sobre Números Primos Convido Convido Para Acessar O Site Oficial E A Minha Fanpage No Facebook E Conhecer Melhor O Meu Trabalho Até A Próxima Videoaula Obrigado Tchau Tchau